Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Mr.Armson, The Game Father. Estamos aqui hoje com um jogo que é, vamos dizer assim, um mini sucessor espiritual do jogo Scythe, de James Stunmeyer. Dá pra ver aqui pelo nome, né? My Little Scythe. Mas o que é esse jogo aqui, Mr.Armson? Olha, aquele que eu andei lendo aqui é da Stunmeyer Games, né? Lógico, o jogo Scythe, né? Mas o que aconteceu nesse jogo? Por que o design não é o James Stunmeyer? Porque esse jogo aqui foi desenvolvido, cara, por uma criança junto com o pai dela. Então eles gostavam muito do jogo Scythe, fizeram esse jogo aqui, fizeram uma loucura lá, uma diagramação, componentes e tudo mais, pra montar esse jogo aqui que chamou a atenção do James Stunmeyer. Inclusive o jogo agora está publicado pela Stunmeyer Games. Então foi um sucesso estrondoso. Em 2017 foi indicado ao Golden Geek Awards e ganhou. Então é um jogo, ó, desenvolvido por Rob Shaw com sua filha Viena Shaw. Então a filha, junto com o pai, desenvolveram esse jogo aqui, cara. Cara, e dá pra ver pelos componentes, eu já vi fora da caixa aqui, que o jogo tem componentes lindíssimos. É um jogo de 2017, tá? Não é tão novo assim. Então a gente vai mostrar pra vocês. Ó, quem tá trazendo esse jogo pro Brasil aqui é a Grofk. Então os caras aí investindo pesado aí na Stunmeyer Games, que eles têm a parceria agora, né? Que foi... Tinham já, né? Na verdade, a parceria deles com a Stunmeyer Games. Que agora tá dividindo um pouco com a Galápagos também, mas... Continuam trazendo jogos dessa parceria frutífera, né? Que eles têm com o nosso querido James Stunmeyer. Então tá aqui pra vocês, ó, a caixinha My Little Scythe. Que bonitinho, né, cara? Jogo de 45 minutos, de 1 a 6 jogadores. Então, olha só, vem minis dentro, né? Eu já vi isso aqui e já fiquei maluco com o conteúdo dessa caixa. Bom, a qualidade já, né, da caixa aqui, já dá pra ver que é a qualidade do Stunmeyer Games, né? A gente tá acostumado com o InSpan, com o Cyphe, com todos esses jogos aí. Então vamos ver o que que tem aqui dentro da caixa. Bom, a caixa normal. Olha só, manualzinho, bonitinho. Autominha. Tem aqui uma versão automa que se chama Autominha, que é uma piquitica, né? Então, olha lá. Regras, olha só. Preparação, tal como jogar. E é um jogo fácil, ó. Produzir, tal como vencer e acabou. Então, em regras, já deu pra ver que o jogo é bem simples, tá? Eu não sei se esse jogo é um controle de área, influência de área, mas se ele é baseado no Cyphe, ele tem todas as mecânicas, né? Basicamente, algumas delas pelo menos. Esse daqui é o modo solo dele, também tem uma nozinha. Então vamos ver aqui, olha só. Fichas de aprimoramento, marcadores de tortas e amizade. Então aqui são fichas, ó, com ações. Fichas legais, ó. Qualidades Stonemaier sempre surpreendendo, né? Aquelas fichas duras, ó, bonitas. Então tem vários punchboards desses daqui, ó. Inclusive punchboards agora aqui com personagens, ó. Fichas de acampamento, ó. Tem uns personagens bonitinhos aqui, cara. Aí, ó. Tudo bonitinho, com bichinho. E não se espante não, viu? Tô achando bonitinho, mas se tem as mecânicas do Cyphe, é que deve ser pancadaria, né? Na verdade, o Cyphe não é tanta pancadaria, né? Mas tem uma certa treta lá no mapa, né? Esse daqui também acho que deve ter. Então aqui, ó. Os personagens todos, ó. Um passarinho. Esse aqui eu não sei o que que é não, cara. Aqui, ó. Um porquinho. Um tigrinho. Esse aqui deve ser um poneizinho. E um ursinho. Que bonitinho, né? Aqui uns tokenzinhos de troféus. Aqui já tem umas... Tipo umas roletinhas aqui, né? No mínimo deve ser alguma coisa de encaixe aqui pra fazer um sorteio, alguma coisa aqui. Isso aqui vai encaixar aqui em cima. Disco de tortas. Será que tem tortada na cara esse jogo aqui? Aparentemente sim, né? Aqui nós temos algumas fichas de jogadores, ó. São seis fichas, né? Então tem seis fichas dessas daqui com as ações. Ó. Explorar, produzir e mover. Basicamente é isso que você vai fazer no jogo. Porque eu tava vendo na caixa. Você vai mover, vai explorar e vai produzir. Tá? As três coisas aqui. Produz torta. Muito louco o jogo. Aparecendo aqui. Olha. Isso que a gente sempre fala, né? Ó. Nos jogos que precisa, né? Tipo uma colinha aqui de como que você guarda as coisas na caixa. Mostra direitinho como é que guarda e como que coloca uma sobre a outra. Os níveis, né? Olha só que legal. Alguns compartimentos são vazios. Intencionalmente eles ficam disponíveis para expansões. Então o cara já tá pensando em expansão. Stonemaier não dá ponto sem nó, né? Guia de pintura, meu. Até isso os caras colocaram dentro da caixa, ó. Esculturas e cores por Martian Atelier. Olha só. Quer dizer, se você quiser pintar, já tem aqui mais ou menos como que você deve pintar as miniaturas já descritos aqui. Ficha de conquistas. Negão também. Bom, não sei o que é que serve. Então tem que olhar as regras depois. Nossa Senhora. Agora a gente tem um tabuleiro gigantesco aqui. Eu já tampei minha cara, tampei tudo aí na câmera. Tentar abrir esse negócio aqui sem derrubar nada, sem quebrar nada. Olha só o tamanho deste tabuleiro. Dá uma olhada nisso aqui, meu amigo. Olha a minha mão aqui, ó. Olha o tamanho do tabuleiro, bicho. E todo desenhado. Um castelinho aqui no meio. Um bichinho aqui. Uma trilha de pontos aqui desse lado. Uma trilha de torta. Sei lá o que que é isso aqui. Muita coisa aqui. Então, ó. Tabuleirão gigante do outro lado. No tabuleiro tem o desenho. É justamente o desenho, ó. Das criaturas que compõem o jogo. Olha lá. Olha só que legal. Muito interessante, hein. Bom, a qualidade de Stone Marge é indiscutível, né. O cara faz jogos assim sensacionais. Sempre fez e sempre vai fazer, cara. Aí, nossa Senhora. E nós temos as minis, né. E todo um trail aqui embaixo, ó. Com cartas, dados. Um monte de coisa. Olha só as minis, cara. Que coisa linda, hein. Olha só que bonitinho. Opa, já tá... O Mister já tá quebrando tudo aqui. Olha só as minis, né. Isso aqui, não sei o que que é esse bichinho aqui, ó. Olha só que legal. Show, hein. Stone Marge arrebentando aí nas minis, né. Olha o passarinho nervoso lá. Olha que legal. Bem legal, meu. Olha lá. Os porquinhos são iguais. São duas minis iguais. Na verdade, você joga com dois, tá. Por isso que tem dois. É o que eu tava lendo ali atrás na caixa. E aqui, ó. Esse bichinho aqui também que eu não sei o que que é. E aqui tem mais também, ó. Bonitinho, cara. Que bonitinho. E tem espaço pra expansão aqui, como ele falou, né. Eu nem sei se tem expansão, viu. O jogo foi lançado em 2017. É muito possível que tenha, né. Aqui tem alguns tokens de maçã, ó. Uma maçãzinha. Bonitinho também. Aí nós temos já vários, uns decks de cartas aqui. Ó. A qualidade das cartas até que é boa, viu. Troféu amizade, saudável. Troféu entrega de gemas. Aprimoramento. Isso aqui deve ser objetivo. É. Parece ser um jogo infantil, mas eu não tô achando ele tão infantil, não, viu. Tá bem iconográfico, mas... Eu acho que de infantil ele não deve ter nada, viu. Aqui tá quantos anos? Tô falando idade 14 ou mais, é. 14 ou mais não quer dizer que ele não é tão infantil assim, né. Apesar da temática dele lembrar um jogo infantil, né. Aqui é um monte de torta caindo do céu. Dá pra ver aí na carta, ó. As tortinhas caindo lá de cima. Aqui nós temos uns pounds, uns peões. Também de plástico, ó. Não é de madeira. Mas é bem feito. Bem legal também. Temos uns dados personalizados aqui. Também bem bonitinho. Aqui, ó. Olha só que legal, hein. Ó, tem um diamante. Esse aqui só tem diamantes. Esse aqui tem maçãs. Esse daqui também maçãs e esse aqui umas estrelinhas, ó. Que bonitos os dados, hein, meu. Olha só a qualidade desse negócio. Essas peças aqui eu já mostrei, né. E aqui tem um monte de, sei lá o que que é, uma gema. Estilo uma gema, cara. Olha só que coisa linda, meu. Olha. Bonito, hein. Puta, que qualidade fantástica, meu. Olha, fazia tempo que eu não vi um jogo com uma qualidade assim, hein. O jogo... Ué. Preciso encontrar o trail aqui, né. Os inserts pra guardar as coisas aqui. Olha que bonito. Cara, legal, hein. Gostei. E parece que não tem tanta coisa assim aqui dentro, né. Mas, ó. Dá pra separar direitinho as coisinhas aqui, ó. E o cara já deixou espaço pras expansões. Aqui é pra formar aqueles rondelzinhos, né. Que eu não sei pra que que serve. Não sei se aqui o manual deve ter o que que é aquilo lá. Deixa eu ver o que que é aquilo ali. É pra montar, né. Discos de tortas usados para resolver brigas de tortadas. Tá escrito aqui. Não quer dizer que vai ter briga de torta, meu. Então é isso, né. Acho que deve ser um domínio diário aqui nesse mapa aqui. Com... Você vai colocando seus recursos ali, coletando recursos e de vez em quando tem uma briguinha ou outra, né. Igual acontece com o Cypher lá. Cara, mas que bonito o jogo, bicho. Eu não tava nem no meu radar esse jogo aqui. Nem sabia que a Grock ia trazer isso aqui. Mas tá aí pra vocês, ó. O unboxing do My Little Cypher. Então se você é fã do jogo Cypher, isso aqui logicamente é compra obrigatória pra você, né. O My Little Cypher da Stonemire Games com aquela qualidade impressionante e com essas miniaturas que, nossa senhora, hein. De dar inveja, hein. Miniaturas muito bonitas. Já vem com a base, ó. Com a base colorida. A gente que reclama que vem com aquela base preta ou cinza, né. Essa daqui já tá com a base colorida, bonitona, cara. Olha, parabéns. Que jogo lindo, hein. Agora eu tô curioso pra ver as regras, né. Jogo fácil, parece. Mas vamos conferir depois. Então fique de olho no canal que logo, logo vai ter regra também desse joguinho aqui. Tá bom, gente. Então é isso aí. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscreva no canal do The Game Father. Valeu, gente. Ó, abração pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí